Estamos jogados na cama, entregues à legitimidade de um descanso que merecemos. Estamos, sim, jogados na noite, compartilhando. Sinto seu corpo dobrado contra as minhas costas dobradas, perfeitos. A curva é a forma que melhor nos acomoda, porque podemos harmonizar e desfazer nossas diferenças. Minha estatura é a sua, o peso, a distribuição dos ossos, as bocas. O travesseiro sustenta equilibradamente as nossas cabeças, separa as respirações. Bem-vindos ao Bede Barbário. Hoje eu vou falar com vocês sobre Jamais o Fogo Nunca, de Diamela Eutite, trazido para o Brasil pela editora Relicário, com tradução de Julian Fuchs. Esse livro aqui eu li para o Clube Nostra América, que é um clube organizado pelos perfis do Instagram Latina Leitura Litero-Americanos, isso eu falo de livros, em que a gente lê livros de diversos países latino-americanos. Esse aqui foi o livro de maio, eu já tinha ele aqui em casa, então eu decidi aproveitar esse momento e não poderia ter ficado mais empolgada com a leitura. O livro da Diamela Eutite, ele fala sobre ditaduras e sobre o autoritarismo da América Latina de um jeito muito diferente. E eu gosto desse prefácio que o Julian Fuchs faz aqui para o livro, porque eu acho que ele já traz para o leitor essa importância. Eu acabei não marcando uma parte específica, mas eu gosto muito desse último parágrafo em que ele finaliza, que ele diz assim... Literatura se converte num discurso visceral e íntimo, um discurso que parte do interior do corpo e em nada o excede, e que, no entanto, nos atinge a todos implacavelmente. Literatura de intervenção nos corpos e nos tempos, literatura a perturbar a ordem dos silêncios, que fala, enfim, essa mulher. E a gente passa essas 160 e poucas páginas acompanhando os pensamentos dessa mulher que se apresenta para a gente, sem nome, sem endereço, sem tempo e espaço. A única referência que a gente tem é que ela vive após a morte de Franco, o ditador espanhol, mas a gente tem a impressão de que ela vive na América Latina, porque após a morte de Franco, ela está na luta, na militância, contra o autoritarismo. Então, a gente acompanha ela e esse companheiro que divide a cama com ela nas lembranças da militância. O romance se passa basicamente inteiro dentro desse quarto. É um romance altamente claustrofóbico e ele tem razão de ser dessa forma, em que ela está, após esse momento, relembrando da sua militância, e aí ela fala de como ela conheceu esse homem há muito tempo, de como esse companheiro dela era um grande nome dentro da própria militância, ser um grande quadro político. E ela vai contar essas histórias, mas ela conta de um jeito muito despreocupado com relação a passar essa informação. Então, essa leitura é uma leitura que, por vezes, ela pode parecer confusa, mas ela é propriamente confusa. Se você falar assim, vou ler esse livro, entre nele já com a cabeça de que você não vai entender racionalmente o começo. Ele vai se desenrolando, ele vai dando informações para você entender o que já foi dito antes durante a leitura. Eu acho muito interessante a construção que é feita aqui, porque ela exige muito mais, tanto do autor quanto do leitor, nessa vontade de ler. Por isso mesmo, eu acho que esse é aquele romance que ou você vai amar ou você vai odiar, porque é um romance que, para mim, é muito difícil imaginar alguém achando ele médio, mediano, porque ele tem uma estrutura muito própria. É, inclusive, dito sobre a Diamela, ela é uma autora que viveu esse momento no Chile, inclusive, ela é uma performer, ela é artista, que ela resiste a se encaixar nesses espaços comerciais. Algumas pessoas diriam que ela é hermética, eu não acho que o que ela escreve aqui chega a ser colocado como hermetismo, tá? Eu acho que só sai um pouco da rota que a gente conhece um pouco mais comercial, de início, desenvolvimento, fim, tudo muito redondinho. Mas o livro, eu acho que ele encaixa muito bem no final, apesar de algumas informações ficarem meio assim, é aquele livro de releituras, sabe? Mas esse livro, eu acho que ele vai explorar principalmente o espaço da mulher nas ditaduras, o espaço da mulher nessa militância. Porque muitas vezes, e é claro que os nossos olhos têm que estar voltados para aqueles que nos agridem da forma mais violenta, principalmente, mas não só, para a direita, para o Estado, né? Que vitimizava essas mulheres. Inclusive, aqui ela passa por tortura, ela passa por violências físicas e sexuais. Então, a gente sabe que todos esses espaços, no confronto com pessoas que vão se aproveitar da nossa condição de mulher, tem que ser visto com muito mais atenção. Mas, ela traz aqui para a gente a questão de que a mulher é mulher em todos os espaços. Por mais que a gente pense nos espaços de militância, nos espaços de esquerda, como lugares mais progressistas e abertos, isso não significa que ao adentrar esses espaços, não vai existir nenhum tipo de preconceito. Porque as pessoas, elas são construídas nessa sociedade que é patriarcal, que é capitalista, então elas reproduzem muita coisa, e elas têm muita coisa introjetada, que elas sequer conseguem enxergar como privilégio ou como um espaço que elas têm gratuitamente, enquanto como mulheres nós não temos. Me parece que esse livro aqui, ele traz uma perspectiva nessa escrita fluida da Diamela, que é uma forma também dessa narradora extrapolar nesse espaço que lhe é permitido qualquer tipo de opressão. Porque ela vive, ela é uma mulher, é dito que ela tinha muito potencial como militante, as tarefas dela eram muito importantes na célula, e que ela não alcançava esses espaços, ela era reprimida. Então aqui, por meio desse texto fluido, esse texto que não segue uma regra, a gente tem uma escapada da ordem, ela consegue fugir a ordem, nesse espaço que é íntimo, que é o espaço onde as mulheres conseguem ser mais livres, esse espaço de si, e não o espaço que entra em contato com os outros. E é muito interessante, porque essa personagem, ela sai da casa algumas vezes para cuidar de idosos, a profissão dela. E é sempre uma relação muito carnal, no sentido de, ela limpa as fezes, ela carrega esses idosos que estão debilitados, e o companheiro dela também tem essa característica de estar muito debilitado. A gente não fica sabendo muito bem se foi por causa da tortura, mas ele se locomove devagar, ele fica todo retraído, ela fica insistindo para que ele se exercite, para que ele ande um pouco pelo quarto, para poder colocar o corpo, para não atrofiar as pernas. Então, a gente tem esse local do cuidado, que é sempre colocado no feminino, até mesmo nesses espaços. É uma mulher, uma militante, que trabalha com análise das informações, com o controle dos gastos da célula, mas ela cuida de idosos, para poder sustentar esse espaço, e ela também está nessa posição de cuidar, desse companheiro de vida e militância. E a gente passa todo o livro acompanhando essa relação. Uma coisa muito interessante também que a Djamela faz aqui é a repetição da palavra célula, porque ela usa essa palavra em dois sentidos. A palavra célula, ela tanto está falando da célula do corpo humano, quanto ela está falando de células militantes, células da resistência contra as ditaduras. E é interessante, porque ela está trazendo para a gente uma coisa que ela é coletiva, mas trabalha em prol do individual, as células em prol de um ser humano, e também traz as células que trabalham em prol de um coletivo, de uma outra coletiva. Então, o coletivo pelo coletivo e o coletivo pelo individual. E ela faz essa relação o tempo todo. E ela consegue fazer essa conexão entre a célula, a parte biológica, com a parte biológica que ela tem trazido do companheiro, com o cuidado com esses idosos que ela tem. Então, tem toda uma estrutura que ela é muito estável, ela é muito bem pensada dentro do romance. E é interessante, porque eu acho que esse romance também fala sobre a anulação das individualidades em prol de um desejo coletivo. É claro que muitas vezes a gente reprime desejos nossos para viver em sociedade. Esse é o básico do nosso contrato social. A gente não pode cometer um crime, porque esse crime fede os interesses coletivos. Então, a gente se abstende da liberdade de cometer aquele crime para também ter a proteção do Estado contra esse crime, para que não façam com a gente esse crime. Isso é uma perda de liberdade que nos permite viver em sociedade segundo algumas regras. Mas aqui a gente está falando da privação total de desejos e vontades. Então, é como se você pegasse algumas teorias marxistas, extrapolasse elas para a sua vida individual. Então, ah, fetiche da mercadoria, quantas coisas têm valor, mesmo sem elas terem valor em si. Esse valor tem a ver com uma marca, com o que ele significa socialmente. Só que daí a você dizer que você só vai comprar roupas se a roupa que você está usando rasgar, é um salto gigantesco. Até porque extrapola o que tem a ver com a nossa luta contra o sistema, contra uma entidade, contra o Estado e traz isso para a nossa vida que é quase uma liberalização da pauta, né? Então, é o contrário do que uma militância propõe fazer. Então, é muito interessante. Isso está em diversas partes do livro. Tem uma parte que ela quer comprar um vestido e ela não pode. Tem uma parte em que ela compra o cigarro favorito do companheiro e ele joga no lixo porque ele não pode cair nessa. Eles não bebem, eles não, sabe, não tem nenhum tipo de prazer porque eles vivem em pró dessa luta. e também existe uma coisa que, assim, a gente não tem noção muito desse tempo e espaço, né? Ela fala do tempo e do espaço de uma forma muito vaga. E, inclusive, no encontro do Nuestra América, não me lembro quem falou isso, acho que foi a Monique, do Litero Americanos, que ela demorou para entender e aí deu um clique na minha cabeça quando ela falou que quando ela fala que faz mais de um século, não quer dizer que fazem 100 anos, né? Porque ela não poderia ter vivido esses 100 anos, mas significa a virada do século, do 20 para o 21, né? Então, essa mudança de uma geração, de um momento histórico que a gente tem essas pessoas que lutaram contra a ditadura, né? Lutaram pela... Lutaram contra a ditadura e elas chegam nessa democracia, mas a democracia, ela não reconhece aqueles que lutaram por ela e não só não reconhece, como muitas coisas pelas quais essas pessoas lutaram, elas não serão dadas de pronto, né? Então, por exemplo, essas pessoas que sofreram tortura quando mais velhas, quem vai cuidar delas, né? Ainda que no Brasil a gente tenha um sistema único de saúde que ainda oferece saúde gratuita, né? E pública, mas em outros países que não tem um sistema de saúde público, a quem essas pessoas recorrem, né? Quem vai cuidar delas? E ainda mais nesse prospecto que eu falei pra vocês de uma pessoa que tava se negando a qualquer tipo de prazer, essa pessoa também se nega a qualquer tipo de sociabilidade, né? Não fossem os anos que ela passa na marginalidade, se escondendo do governo ditatorial, tem o fato de que se você se proíbe ter alguns prazeres, você também não compartilha essas coisas com outras pessoas, você não cria laços e você não tem quem cuide de você. Se você depende só daquelas pessoas que estão militando com você, quantas dessas pessoas também não estão debilitadas, quantas pessoas não morreram no processo, quantas pessoas têm a mesma idade que você e os problemas decorrentes da idade não poderão ser tratados, né? E a gente tem aqui a história de um filho que atravessa também toda essa história, né? Fica um pouco dúbio como que aconteceu, como esse filho tá ali naquela história, é muito falado por cima, esse filho não aparece na história, mas é muito curioso porque até o filho é visto como isso, porque o filho impede muitas das ações que essas pessoas vão ter contra o Estado, né? Então, entra quase que num hall de itens supérfluos, de fetichizados, né? Até o fato de ter filhos se coloca nessa posição, o que reforça a ideia de que mesmo dentro da militância as mulheres têm algumas diferenças. Queria comentar com vocês que nada do que eu tô dizendo aqui significa que eu sou contra a luta contra as ditaduras ou que, ah, não, realmente a militância de esquerda é horrorosa, não é isso. Não existe nenhum espaço no nosso universo, no nosso mundo, no nosso tempo e espaço hoje que seja completamente desconstruído e a gente sabe que esse é um trabalho de gerações, né? E que isso vai sendo feito ao contrário. É claro que os espaços da esquerda são muito mais propícios e convidativos pro debate dessas pautas, né? Pelo menos essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesses livros como uma possibilidade de criar um panorama mais real, né? Não é porque ela critica esse espaço que esse espaço ele é completamente inútil. Os lugares, as pessoas, elas são complexas, elas têm muito mais do que um viés. E foi muito interessante eu fazer essa leitura agora porque a minha leitura logo anterior foi Pagu, autobiografia precoce, que eu já resenhei, já saiu aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês nos cards. E tem muitas relações entre esses dois livros de jeitos diferentes, né? Até por um ser não ficcional, eles estarem em espaços diferentes, a Pagu ser de uma classe social diferente da protagonista deste livro aqui, Jamais o Fogo Nunca, que inclusive eu esqueci de comentar. Esse título, Jamais o Fogo Nunca, é de um verso do poeta Sérgio Vallejo que tá na epígrafe. Jamais o Fogo Nunca fez melhor seu papel de morto frio. Esse é um verso que dá nome ao livro. Eu queria fazer uma parte desse livro contendo alguns spoilers, porque nas cinco últimas páginas, a autora, né, a narradora, dá pra gente uma informação que ressignifica todo romance. Eu tenho dito que esse livro poderia ter sido facilmente dirigido pelo Shia Malan. Pra quem já leu aí o... Pra quem já assistiu aí o Sexto Sentido, Fragmentado, vocês sabem do que eu tô falando, né? Esses filmes que ganham um novo sentido quando a gente tem o final. E por isso ele é um livro de releituras. Porque sabendo o final, você lê o livro de uma forma completamente diferente. Eu acho que esse livro, ele pode não cair no gosto de muita gente, mas todas as escolhas da autora me parecem propositais e muito bem feitas. É aquele tipo de livro que ele é bem escrito, não significa que você vai gostar dele. Mas eu gostaria muito de ver mais gente lendo a Diamela Eutite aqui no Brasil. Inclusive, com tradução do William Fuchs e pela Relicário, tá saindo agora outro livro dela, que eu acho que é Forças Especiais, que chama que é sobre uma mulher que se prostitui numa lanhouse. Eu achei muito interessante essa premissa. Então, aqui eu me despeço das pessoas que não querem receber spoiler do livro. Então, peço que vocês deixem seu like pra ajudar na divulgação do canal. Se vocês gostaram daqui, também se inscrevam clicando no inscreva-se aqui, que vai estar vermelhinho do lado do nome do meu canal, pra acompanhar mais resenhas que eu vou postar por aqui. E é isso. Muito obrigada por ficarem até aqui. Deem uma chance a Jamais e o Fogo Nunca. Eu juro que vale a pena, pelo menos pela experiência, mesmo que você não goste muito da escrita da autora. E pros que aqui ficaram, tá dito, tá avisado que vai ter spoiler. No final, a gente descobre, então, que essa protagonista, na verdade, tá morta. E a gente debateu muito no Nuestra América se ela está no processo, se ela está morrendo enquanto ela conta a história, ou se ela já estava morta no começo. Pra mim, ela tá morta desde o início. Ela narra dessa forma porque ela tá liberta não só do sistema patriarcal, como ela tá liberta da própria condição de vida como uma mulher, né? O tempo não rege mais ela, o espaço não rege mais ela. Ela se liberta de todas essas amarras que estão no plano corporal. E eu gosto muito de uma proposta que tem nesse livro que é o seguinte, a gente geralmente acompanha uma pessoa que é assombrada por fantasmas do seu passado. Aqui a gente tem uma situação completamente diferente, porque essa mulher é assassinada pelo companheiro dela em razão da gravidez dela. Então, ela engravida, o medo desse bebê impedir eles, delatar eles, qualquer coisa na ditadura faz com que o companheiro, né? E aí ela especula junto com a militante que tá ali pra fazer a Ximena, né? Pra fazer o parto dela, planejem a morte dela pra que esse bebê não seja mais um empecilho. E aí a gente vê, então, que mesmo dentro desses espaços ditos progressistas, principalmente em momentos extremos, existem violências extremas contra a mulher, não são lugares isentos desse tipo de violência. A gente vê também que a mulher vai ser atravessada por esse tipo de coisa, até mesmo por suas parceiras, por suas pares, mulheres, porque ela, porque se a Ximena não programou com o marido ali dela, a Ximena poderia tentar resolver, deveria tentar salvar ela, mas ela não faz isso, né? E aqui é dito que o bebê ele morre afogado em cera, né? Na cera que o homem não passa no chão, que é dito antes. E aí, durante essa conversa, a Júlia do Só Falo de Livros fez um comentário que eu achei muito bom, porque antes eu achava que ela tinha tido um filho com esse cara e que esse menino tinha morrido com dois anos porque não pôde ir no hospital numa doença. Mas a Júlia abriu a possibilidade de serem duas crianças, no sentido de nossa narradora já tinha tido um filho que morreu com dois anos porque não pôde ir pro hospital. E aí depois, essa criança que ela é morta logo após o parto, provavelmente matam ela, fazem a entrega da criança e assinam a criança também. Então, é muito desesperador esse final, muito violento. Mas ele significa todo o passado, né? Então, a gente tem todo esse espaço que é contado, que é um jeito dessa fantasma, desse passado, assombrar esse homem. Não à toa, ele coloca a mão do ouvido e diz várias vezes que ele não quer ouvir, que ele não quer lembrar das histórias porque isso atormenta ele. E faz todo sentido porque durante todo o livro eu fiquei achando muito estranha a diferença de idade entre eles. Porque se ela tem a capacidade de levantar uma pessoa de idade pra dar banho, ela é relativamente jovem, até uns 40 anos. mas ele parece muito mal e ele não parece mal apenas da tortura, né? Ao meu ver, ele parecia mal por já uma questão de idade. E eu falei, ok, pode ser uma diferença de idade entre eles. Com a morte dela, ela permanece nessa idade, né? E ela se relembra dessas visitas a pessoas mais velhas de quando ela estava viva. Então, ela para no tempo com relação à idade e ele fica mais velho. Então, isso foi significado pra mim novamente. E aí, eu fico pensando o quanto esse livro ele é ainda mais claustrofóbico quando você percebe que esse cara tá sozinho em casa com todos os fantasmas dele, com aquele quarto cheio de cheiro de cigarro, sem nenhuma limpeza, nenhum cuidado e ninguém como a narradora pra ir cuidar dele. Então, esse livro é principalmente pra mim sobre as solidões daqueles que negam suas individualidades ao extremo em prol dessas lutas. É um livro lindo, é um livro triste, é um livro monumental pra mim, de verdade. Foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, essa autora chilena que tá pra chegar a livro novo dela aí pela Relicário. Não sei se eu abordei tudo, a gente falou tanto sobre ele ontem, mas eu peço que se vocês quiserem conversar comigo sobre ele e quiserem falar de spoilers, eu acho que esse livro aqui ele é super estragado por spoilers, assim, se você contar esse finalzinho acho que estraga toda a experiência, né? É como ser sentido, é como o Clube da Luta, então se vocês quiserem falar comigo sobre ele, comentar um pouquinho, eu convido vocês a me chamar lá no Instagram, é arroba B de Barbary, tem o link aqui no box de descrição, assim como de todas as minhas redes, vocês podem pegar o link e me seguir em todas, a gente conversa e a gente fala sobre esse livrão que foi trazido aqui pro Brasil, que bom. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, ficando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela em algum momento, vou deixar outro livro aqui pra vocês darem uma olhadinha no vídeo se vocês curtiram essa resenha, um beijo e até a próxima.